Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Passaram bem da semana passada para cá? Estão se cuidando? Eu espero que sim! Estão prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Dircelia? Sim? Então vamos lá? Vamos começar a nos organizar? Vamos começar separando os nossos materiais. Então eu lembro vocês que é bem importante, olhem aqui na tela, separar um caderno ou uma folha de papel para anotar as atividades, certo? Separe também aqueles materiais de sempre que nós utilizamos durante as aulas. O lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos, olhem lá, ok? Também é importante ter um apoio para a hora da escrita. Pode ser uma mesa, uma caixa firme ou até mesmo um livro. Certo, crianças? Agora a professora Dircelia vai lhe dar alguns minutos para você anotar a aula de hoje, a nossa aula de número 3, também anotar a nossa disciplina, Geografia e terminar de se organizar. Ah, não se esqueçam de colocar a data no seu material. Tudo bem? Eu já volto! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Hoje nós vamos falar sobre um lugar de vivência muito conhecido por todos nós A escola, exatamente! Vamos falar um pouquinho mais sobre esse espaço? Que tal? Mas antes de falarmos sobre a escola, que tal lembrarmos um pouquinho sobre o que falamos nas aulas anteriores? Então olhem aqui a capa do livro A Bola Dourada, da Nicole Ticoque. Vocês se lembram dessa história? Ela nos acompanhou na primeira e na segunda aula. Olhem aqui este mapa, para vocês se lembrarem. Este mapa estava na história, está presente na história. E mostra todo o trajeto que a Bola Dourada fez pelo mundo. Essa Bola Dourada viajou muito, vocês se lembram? E nós aproveitamos essa história toda para falarmos sobre a geografia. Que relação que a geografia tem com a Bola Dourada? Vocês se lembram dessa imagem aqui? Olhem lá! A professora foi colocando vários elementos aqui em torno da palavra geografia. Um mundo, dêem uma olhadinha, olhem lá os elementos. Um binóculo. O que mais? Hum, alguém com uma lupa, tentando enxergar, analisar bem de perto este planeta Terra. O que mais? Uma pessoa pensando, um GPS mostrando ali ruas. Que interessante! Muitas anotações, pesquisas, livros, documentos e muitas pessoas. Olhem lá! Muitas pessoas, cada uma do seu jeitinho. E eu me lembro que na ocasião que a professora apresentou esse slide, eu conversei com vocês sobre essa relação da Bola Dourada, que foi por vários cantos do mundo, conhecendo esses lugares, mostrando as suas características para nós. A geografia também tem esse interesse por conhecer os lugares, desvendar esses lugares, conhecer as suas características. E eu me lembro que nós combinamos que nós seríamos como a Bola Dourada. Nós vamos para lugares próximos, observar bem de pertinho suas características, mas vamos também para lugares longe, conhecer as características desses lugares, compreender toda essa dinâmica, a cultura desses lugares, a natureza desses lugares, e até mesmo conhecer a população desses lugares. Olhem só! Gostaram dessas relações que nós fizemos? Muito bem! Agora, para a aula de hoje, nós vamos falar de um lugar de vivência bem próximo de nós. Eu falei agora pouquinho sobre esse lugar. E esse lugar está escondido aqui. Olhem lá! Estão notando essa imagem? Ele está escondido atrás dessas formas. Vocês se lembram que lugar é esse que nós vamos estudar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho ao longo da nossa aula? Qual é o lugar mesmo? Será que você se lembra? Então, vamos revelar. Olhem só! Aos poucos, este espaço será revelado. Olhem bem! Que lugar será esse? Olhem lá! O último... O que é isso? Uma escola! Observem esse prédio. É da escola municipal Sem Monteiro Nobato. Uma escola! Olhem que interessante, crianças! Um espaço de vivência muito conhecido por nós. Certo? Na escola, aprendemos muitas coisas. Olhem lá! Escola! A professora destacou aqui a escrita da palavra escola. Acompanhe! Vou fazer mais uma vez. Escola! Este lugar tão especial, onde nós passamos muitas horas, né? Do nosso dia e da nossa vida. Neste momento, está um pouco complicado frequentar diariamente a escola. Mas, logo, logo, tudo vai passar e nós vamos conseguir frequentar a escola novamente. Fiquem tranquilos, certo? Vamos continuar nos cuidando. Mas, enquanto isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse ambiente? O ambiente escolar? Vamos lá? Olhem só! Para a gente fazer isso, eu trago aqui um livro. Deem uma olhadinha. Do Cláudio Martins. Um passeio pela escola. Deem uma olhadinha que eu tenho esse livro aqui comigo. Olhem só! Um passeio pela escola. Esse menino aqui faz um passeio pela escola. Como será que é a escola dele? Hein? Vocês têm alguma sugestão, uma dica? Como será que é a escola dele? Será que a escola dele é parecida com a sua escola? Eu quero que vocês notem que ele tem nas mãos um instrumento. Olhem lá! Eu vou destacar aqui. Contornei esse instrumento. Que instrumento será esse? Vocês conhecem? Hum... Isso já será revelado. Já será revelado. Nesse início, eu quero ler para vocês a introdução do livro. Pode ser? Então vamos lá. Acompanhe comigo. Olhos e ouvidos atentos, certo? Então ele diz o seguinte. Eu adoro minha escola. Só que não me deixam entrar na aula com a minha luneta. Minha escola é muito grande. Tem vários prédios, casas e árvores. Muitos cursos onde estudam desde os mais pequenininhos até os grandalhões, que implicam com os pequenininhos. Lá eu faço novos amigos, aprendo muitas coisas, me divirto, aprontando com os colegas e deixando a professora maluca. O que mais gostamos de fazer é rir escondido da diretora, embora a gente morra de medo dela. Foi a diretora que me proibiu de levar a luneta para a aula. Disse que eu fico dependurado na janela, namorando o céu. Pois hoje eu vou levar a luneta para a escola. E pronto! Vou ficar dependurado no céu, namorando as janelas. Vou à escola só para dar um giro, uma volta. Mas não vou dar uma volta andando. Vou dar um passeio com o olhar. Agora eu entendi. E vocês entenderam? O que ele está segurando ali nas mãos? Uma... Como que é o nome? Luneta! Muito bem! E não é que a professora Dircélia tem uma luneta aqui com ela? É uma luneta como o menino dessa escola. Olhem só! Eu emprestei das professoras de ciências. E vocês sabem para que servem uma luneta? Sabem? O que será que é possível fazer com uma luneta? É um instrumento que ajuda a gente a enxergar lugares mais distantes, mais longe. Então é possível observar lugares mais distantes. Então este menino da história pegou a sua luneta e foi dar um passeio pela escola. Vamos observar aqui comigo algumas imagens. Olhem o menino! Vocês conseguem ver este menino? Onde ele está? Vamos ver. Olha lá! Vou aproximar. Olhem o menino! Vou contornar. Crianças! Hum... Estou achando isso um pouco perigoso. Mas é só uma história. Tudo bem. Mas ele está em cima de uma caixa d'água, pelo jeito. E olhem ele lá, deitadinho, observando a escola. Observando toda a dinâmica dessa escola. Vamos acompanhar com ele algumas imagens do livro? E compreender e conhecer um pouco mais dessa escola? Vamos lá! Olhem só! Aqui outra imagem da escola. Deem uma olhadinha. Então, com a sua luneta, ele conseguiu observar os detalhes. Olhem bem! Como ele falou, tem prédios grandes na escola. Vejam! Ela tem mais que um andar, por exemplo. Aqui, observem várias aulas acontecendo. Aula de canto. Aula de... Será que é de ciências ali do lado? Tem um esqueleto. Será que é aula de costura? Nossa! Quanta aula diferente, hein? E tá acontecendo brincadeiras, muitas coisas. E aí? Sua escola é parecida com essa ou é diferente? Diferente? Bom, vamos a mais uma imagem. Um campo de futebol. Que legal! Aqui, pelo jeito, as crianças estão fazendo o quê? Educação física, talvez? Ou estão no recreio? Hum, pode ser também. Me parece que elas estão se divertindo muito. Fazendo muita atividade física. Legal! Gostei! Então, este menino olhou bem de pertinho a sua escola. Observou as características dela. Foi nos mostrando como essa escola era. Que tal agora nós também olharmos um pouco mais de perto as escolas da Rede Municipal de Curitiba? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Em alguns espaços, alguns ambientes das nossas escolas. Mas, olhem só! Este ambiente aqui está escondido. Mais uma vez, escondido embaixo de algumas formas. Olhem só! E nós temos que descobrir que ambiente é esse. Vamos lá? Vocês me ajudam? É um desafio. Mas, para facilitar, eu vou trazer algumas pistas. Tudo bem? Estão preparados? Fiquem atentos à imagem e acompanhem as pistas para a gente descobrir. Vamos lá! Vamos revelar um pedacinho? Vamos lá! Olhem só! Que lugar será esse da escola? Que lugar será esse? Vocês desconfiam já? Bom, vamos a uma pista? Olhem só! É um desenho. Uma pista. Que desenho é esse? Do quê? De uma mochila. Pista número um. Uma mochila. Onde será que na escola ficam as mochilas? Hum... Já sabe? Bom, eu não sei ainda. Vamos lá! Vamos observar a imagem. Vamos revelar mais um pedacinho dela. Olhem só! E agora? Ué! Hum... Esse lugar está diferente, hein? Vocês já identificaram? Já? Ou não? Que tal? Mais uma pista? Vamos lá! Pista dois. Lápis coloridos. Lápis de cor. Lápis de cor. Hum... Onde será que podemos utilizar lápis de cor na escola? Em que ambiente da escola? Está fácil ou não? Vamos lá? Vamos revelar a imagem mais um pouquinho? Mais um pedacinho da imagem sendo revelado. E agora, crianças, está ficando fácil, hein? Que espaço é esse? Bom, vamos à última pista. Vamos lá! Olhem lá! O que está acontecendo aqui nessa imagem? As crianças estão fazendo o quê? Estudando! Crianças estudando! Olha! Em que ambiente da escola isso pode acontecer? Vamos observar aqui? Vamos revelar a última imagem? Agora, vamos revelar por completo este ambiente, retirando a última forma geométrica. Este retângulo. Vamos lá! Observem! E agora? Ficou fácil, não é verdade, crianças? Que espaço é esse? Me falem! Me contem! Uma? Uma sala de aula. Olhem lá! A escrita! Sala de aula. Exatamente! Uma sala de aula. E aí? Essa sala de aula aqui é parecida com a sua? Ou ela é diferente? Diferente! Então, diferente? Será? Bom, essa sala aqui que nós estamos observando é uma sala onde acontece as práticas de educação ambiental numa escola municipal nossa da rede. Olhem só como o espaço está organizado, planejado, pensando muito na interação das crianças, certo? No momento, infelizmente, este tipo de disposição da sala não está sendo possível, não é verdade? Então, eu vou mostrar aqui como as nossas salas estão organizadas atualmente. Olhem só! Aqui é uma outra sala de aula de uma outra escola da rede, onde nós observamos as carteiras mais distanciadas, certo, crianças? Então, essa é uma sala de aula. Será que ela é parecida com a sua? Ou não? A sua sala de aula deste ano ou do ano passado. Tudo bem, se você não foi para a escola ainda, não viu sua sala de aula. Quando a professora fala, ah, se ela é parecida ou diferente da sua, você se lembra da última sala de aula que você frequentou, certo? Então, vamos lá a mais um ambiente de uma escola. Qual será ele? Olhem lá! Ele, mais uma vez, está aqui bem escondidinho. Vamos lá? Vamos começar? Revelando a primeira parte. Ué? Ixi, um teto? Hum, deu para descobrir alguma coisa? Não? Então, vamos à primeira pista. Vamos lá! Olhem lá! Ué? O que é isso, crianças? Um prato. Muito bem! Um prato na escola? Em que ambiente da escola se utilizam pratos? Você sabe me dizer? Bom, vamos revelar aqui mais um pedacinho da imagem. Olhem lá! Olha quantas crianças reunidas! Essa fotografia foi tirada antes da pandemia, onde era possível todo mundo ficar bem pertinho. Bom, eu acho que está ficando fácil ali sobre a mesa, tem pratos. Vamos continuar? Vamos lá! E agora, outra pista. Talheres, garfos, faca, colher... Talheres numa escola? Tem talher na escola? Tem! Verdade! Vamos voltar para a imagem. Vamos lá! Olhem lá! Vamos revelar mais um pedacinho. E agora? Facilitou ou ainda não? Você já sabe que lugar é esse? Bom, se não sabe ainda, calma que tem mais uma pista. Vamos à última pista. Um copo? Um copinho com suquinho. Bom, nesse lugar tem prato, tem talheres e tem copo. Então, é um lugar onde nós comemos. Que lugar é esse? Vamos ver? Vamos revelar a imagem por completo? Olhem lá, crianças! E aí, como se chama esse tipo de ambiente da escola? Olhem lá! A professora vai escrever aqui, ó. Refeitório! O refeitório da escola. Algumas escolas, principalmente as escolas de tempo ampliado, as escolas integrais, elas têm refeitório. Para a hora do almoço, as crianças se alimentarem, certo? Nem todas as escolas têm. A sua escola tem refeitório? Você sabe me dizer? Muito bem, crianças! E aí, vamos para mais um ambiente da escola? Vamos lá, mais um! Vamos lá, vamos revelar. Olhem lá! Hum, carteiras! Mas vejam, elas são diferentes, são mesas na realidade. Com muitas cadeiras. Que ambiente será esse? A sua sala de aula é assim? Você conhece algum ambiente da escola que pode ter essa organização? Bom, vamos continuar aqui com uma pista. E aqui, o que nós temos? Olhem bem! Gibis! Muito bem! Você gosta de gibis? Onde na escola nós podemos encontrar gibis? Onde será? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? É a primeira pista. Nesse ambiente tem muitos gibis. Gostei! Já gostei desse ambiente. Hum, vamos lá! Vamos revelar mais um pedacinho. Olhem lá! E agora? Observem! O que será ali? Estante será? Será que é bom ainda? Não estou sabendo. E você? Já tem alguma sugestão? Uma dica para dar? Hum? Conhece um lugar parecido com esse? Vamos lá! Mais uma pista! Pista de número 2! O que é isso, crianças? Olhem lá! Vocês sabem o que é isso? Livros! Muito bem! Olha! Esse ambiente tem livros! Muitos livros! Estou gostando ainda mais deste ambiente. Vamos ver aqui. Mais... Revelando mais um pouquinho da imagem. Olhem lá! Eu acho que são estantes mesmo. São estantes. Isso! Vamos a mais uma pista? A última pista. Pista de número 3! O que é isso, crianças? Vocês reconhecem? São... O que? Revistas! Muito bem! Bom, então neste ambiente da escola nós temos de bis, livros, revistas. Hum... Me parece que é um lugar bom para ler, para leitura. Isso mesmo! Então vamos revelar aqui. Olhem só! Então aqui nós temos uma biblioteca. Uma biblioteca da escola municipal Albert Schweitzer. Olha só que bela biblioteca! Gostei desse espaço! Bem interessante! E aí, será que na sua escola tem biblioteca? Porque muitas escolas usam o farol do saber. Ou melhor, a biblioteca do farol do saber. Será que a sua escola é uma dessas? E você já teve oportunidade de conhecer essa biblioteca? Já foi em algum momento na biblioteca? Bom, se você não foi ainda, não tem problema. Fique bem tranquilo. Assim que tudo normalizar, nós voltarmos com a nossa rotina na escola, vocês terão essa oportunidade de visitar as bibliotecas e ler bastante. É um espaço muito legal da escola. Certo, crianças? Então, segundo ano, nós olhamos um pouquinho mais de perto o ambiente escolar. A professora trouxe aqui três ambientes da escola para vocês descobrirem a partir daquelas pistas, certo? Então agora é a sua vez. Você vai pensar na sua escola, pensar nos ambientes que compõem a sua escola. Tudo bem? E aí, selecionar um deles. Pode ser até um desses que já apareceu aqui na aula. Não tem problema. Aí você vai pensar nesse ambiente e vai fazer pistas para que uma outra pessoa possa descobrir que espaço é esse da sua escola. Tudo bem? Então use a sua criatividade, pegue o seu material e pense em que pistas podem ser feitas, certo? Vamos pensar aqui comigo. Para a sala de aula, a professora trouxe, por exemplo, uma mochila, um lápis coloridos e duas crianças estudando. E aí, para o ambiente que você pensa em representar, quais seriam as pistas? Vamos lá? Vamos pensar? E vamos fazer? Alguns minutinhos para vocês. E eu já volto. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto